A demora na definição da retomada da dragagem no Caio Santista preocupa os empresários do setor portuário que temem que a descontinuidade por longo tempo da retirada de dejetos do Porto de Santos, de lama principalmente, prejudica ainda mais o volume e a movimentação de cargas pelo Caio Santista, o que já é uma situação muito delicada porque o Porto já vem sentindo uma diminuição clara, especialmente em razão da Copa, nos últimos dois meses pelo menos, uma diminuição clara em relação à movimentação de cargas e isso obviamente preocupa. É comum os navios aguardarem um tempo a mais adicional justamente por causa disso. Tem que esperar ainda os lugares onde vão atracar ou desembarcar no Caio Santista e isso obviamente aumenta o custo e ninguém quer pagar essa conta extra e isso prejudica obviamente o chamado custo do Brasil. Em alguns trechos, por exemplo, o limite do calado, especialmente na maré baixa, chega a pouco mais de 30 centímetros, o que realmente preocupa e ninguém quer arriscar uma embarcação que possa sofrer danos no seu casco, obviamente. No último dia 27 de junho, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria dos Portos abriu pela segunda vez, só neste ano, diga-se passagem, a concorrência para a obra. Três empresas se candidataram, mas nenhuma levou, pois o menor valor apresentado de R$ 545 milhões é bem superior ao que a Secretaria de Portos planejava gastar nesse serviço. Ainda não há definição quanto o futuro desse tipo de obra que vai ser realizada, quando vai acontecer esse terceiro leilão e isso obviamente preocupa especialmente os empresários que não têm uma ideia, está uma verdadeira indefinição quanto ao futuro desse tipo de processo que deve e deveria já ter começado no Porto de Santos. Segundo empresários e autoridades ligados ao setor portuário, se nada for feito até dezembro, a situação vai ficar muito complicada no Caio Santista e isso obviamente vai prejudicar ainda mais a movimentação de cargas aqui no país, porque um quarto de toda a movimentação portuária passa pelo Porto de Santos.